Chamava-se a carmencita A cigana mais linda da caravana Mas não tinha coração Diziam que era a cigana Mais linda da caravana Mas não tinha coração Os afagos e carinhos Perdeu os teus caminhos Sem nunca os ter conhecido E ando buscando Aventura como quem anda à procura De um grão de areia perdido E ando buscando aventura Como quem anda à procura De um grão de areia perdido Numa noite de luar Ouviram o galopar De dois cavalos fugindo Carmencita A linda graça Renegando a sua raça Foi atrás de um sonho lindo Só esta canção E serias sempre cigana Carmencita Carmencita Se não fosse tão bonita Serias sempre cigana Carmencita